Olá, eu sou o Rui Miguel Abreu, Antena 3, Rimas e Batidas. Estou hoje a convite do satélite para a primeira edição do Room System e acho que Lisboa precisa de sentir esta vibração mais afro-precisa e está a responder muito bem a essa vibração. É um projeto sem dúvida centrado na música, é um set de música, só que não se fica só por aí. Um momento de conversa, ou seja, um momento em que os DJs, entre eles e com o público, também possam partilhar algumas experiências e trocar ideias. E a parte sempre de uma vertente de artes plásticas, não podem ser artes plásticas, artes visuais, e que no fundo vêm complementar a proposta da música, porque a projeção é feita durante o setembro. Olá, eu sou a Danica DJ, sou a natural da Leiras e na Chicago de Portugal. Estou aqui na Casa Independente, a convite de um dia satélite para participar de um evento do Room System. Espero que gostem e que me acompanhem nesta nova jornada. Olá pessoal, eu sou o DJ Night da Bamboo Records. Olá pessoal, eu sou o Vanini Alves, estou aqui com a Bamboo Records. E o pessoal daqui é o Braga Baiana, do Bamboo Records. Estamos aqui no Projeto Room System, com o DJ 7. É uma cena na bombaixa. Curtei na A chuva não pode estar dentro, um destino que guarda o teu coração, sai pra fora e me lembra da prisão, da prisão. Naxe, Danicas, DJ, Braga Havaiana, Vanini Alves e tudo. DJ Satete e mais necessidade Ludmila Boz. A ideia do Rússice sempre foi essa, levar os projetos para Outros, Outros, não sou Duanda. Então, nós estamos aqui, primeira vez em Lisboa, primeiro na Europa, espero que tudo ande.